Vou colocar aqui a minhoca, minhoquinha da praia, subir um pouquinho até a pernada, fisga aparecendo, pego o elastricô, o Ebenis, mas vai amarrar a minhoca sim. Hoje eu vou, tem muito papaisca na água, então eu estou passando um elastricô aqui na minhoca para permanecer por mais tempo. Perfeito, olha aí que capricho de isca, hein? Chumbada de 130 gramas, essa daqui é o modelo coifa, com olhado. Bem semelhante a uma tirâmide, porém com um bico arredondado e a base aqui achatada. E essa chumbada, como vários outros modelos e acessórios da chumbada oficial, você já sabe onde encontrar, na raitongesca.com.br. Olha o tamanho, deixa a foto aqui na prática. Estava no capricho, estava ajeitada aquela isca e está aqui o trofeuzão. Papaterra de 37 centímetros, hein?